Hahahaha Aí é foda, pô Ai É ali que a minha janela Caralho eu to cheatado, faz sério meu mano Nossa, esse aqui eu já ganhei 18 balas Mais do que necessário Esperou o contato e o contato veio mano Esperou o contato e o contato veio mano Nossa senhora Nossa senhora